Música Olá, boa noite, no ar o Boletim em Tempo Hoje pela manhã a polícia apresentou uma quadrilha suspeita de assaltar alunos de escolas na zona leste de Manaus Os quatro suspeitos foram presos na noite de ontem Com eles a polícia prendeu uma arma de uso restrito e munições O grupo era especializado em roubar celulares Os assaltantes se aproveitavam dos alunos que estavam a caminho ou de saída das escolas O objetivo era roubar celulares Celulares e de pessoas que estivessem saindo da escola em direção à parada de ônibus Cleidson Rocha e Vanderlei Ribeiro planejavam os crimes William Nelson era o dono do carro usado nos assaltos E o único sem passagem pela polícia Eucinei Andrade era quem assaltava as vítimas A arma foi apreendida com Eucinei Considerado pela polícia um suspeito de alta periclosidade Ele estava foragido do regime semiaberto E cumpria pena por roubo Na ficha criminal, além dos assaltos, ele tem passagem por homicídio Em 2010, ele matou a própria namorada Nas costas, o suspeito tem tatuado um palhaço Que no mundo do crime, quer dizer matador de policiais Ele é uma pessoa altamente perigosa Ele já participou do roubo no cartório do quarto ofício Já participou de roubo na padaria Lindopan Então é uma pessoa que está acostumada a esse cometimento de crimes E a gente vai, mais uma vez, encaminhá-los à justiça Para que ele possa ser condenado, possa ser julgado A polícia ainda não sabe quantas pessoas tiveram os celulares roubados Segundo o delegado responsável pela prisão Todos os meses são registrados mil boletins de ocorrência pela internet Relacionados a roubos aqui na capital A quadrilha foi encaminhada à cadeia pública de Manaus 50 presos do regime semiaberto vão receber o benefício da saída temporária Neste fim de semana para o Dia dos Pais Dependendo do caso, os detentos podem retornar às unidades prisionais Até a próxima terça-feira As saídas foram autorizadas pela vara de execuções penais O secretário de administração penitenciária Disse ainda que apenas estes presos vão ganhar um iduto para o Dia dos Pais Ele aproveitou para negar o boato espalhado nas redes sociais De que 1.200 detentos seriam liberados E em Parintins, a polícia prendeu mais um homem ligado à facção criminosa FDN Edmilson Rego Batista, 34 anos, conhecido como Bonitão Estava no regime semiaberto e vinha sendo monitorado Pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar Que está investigando a entrada de arma de fogo Enviada por uma facção criminosa da capital do estado No início da tarde de ontem, quinta-feira Ele foi abordado pela PM E em seu poder, foi apreendido um revólver calibre .38 duplo Cano curto com cinco munições Edmilson foi ouvido pelo delegado Bruno Fraga Titular da 3ª Delegacia Interativa de Parintins E na tarde de hoje, transferido para a unidade prisional O delegado Bruno Fraga Disse que só vai falar com a imprensa Depois de concluir as investigações Mas adiantou que de janeiro até agosto deste ano Foram apreendidas cerca de 16 armas de fogo A maioria revólveres calibre .38 E hoje alguns candidatos a prefeito discutiram propostas para a cidade O encontro foi na sede da Federação das Indústrias no centro da capital Infraestrutura vai ser um dos desafios do novo prefeito de Manaus E para tentar melhorar esse cenário O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Apresentou algumas sugestões para os candidatos O Conselho de Engenharia recebeu essas propostas Analisou de forma técnica e agora quer contribuir para o novo momento na cidade de Manaus Apresentando a todos os prefeiturados essas propostas Ao todo são 22 propostas e o objetivo é que os candidatos a prefeito Avaliem o documento para que haja melhorias na cidade Terminais turísticos, urbanização, obras de pavimentação e terminal pesqueiro Essas são apenas algumas das ideias apresentadas no documento Aos candidatos cumprem recepcionar essas ideias Estudá-las e ver aquelas que mais rapidamente poderão ser implantadas A partir de 1º de janeiro de 2017 Cinco representantes e quatro candidatos participaram da discussão Vou avaliar com cuidado não só o nível de importância Mas se cabe dentro do orçamento ou de alguma receita que a gente pode buscar Esse foi o Boletim em Tempo Uma boa noite para você Uma boa noite para você